Fala, pessoal! Olha só, a Justiça Eleitoral divulgou tudo sobre o próximo concurso público nacional dos TRS Unificados, todas as informações atualizadas, inclusive data da prova, data de nomeação, informações sobre conteúdo programático, tudo isso você vai ter aqui nesse vídeo. Então já curte, já comenta, já te inscreve aqui no canal, tá? Que eu quero trazer pra você mais e mais informações sobre esse mega concurso público da Justiça Eleitoral que se aproxima, tá bom? Fala, pessoal! Olha só, o professor Fábio aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez, tá? Eu vou falar novamente aqui do concurso público dos TRS Unificados, porque uma das maiores oportunidades do ano de 2023 é esse concurso público aqui da Justiça Eleitoral, tá? Eu já venho falando desse concurso há praticamente um ano, tá? Eu venho lutando, inclusive, batendo nessa tecla pra você começar a estudar já pra esse concurso, até porque é um concurso de um órgão federal, cara, e você vai trabalhar em torno ali de seis horas por dia. Quem não quer ter um mega salário e trabalhar seis horas por dia? Duas horas da tarde tu já vai estar na tua casa. E você que tá chegando aqui nesse vídeo, não sabe ainda o que é esse concurso aqui dos TRS Unificados, é um concurso nacional, então todo o Brasil, vai ter pro meu estado, vai poder... Todo o Brasil vai ter vagas para esse concurso nacional que, ao longo desses próximos quatro anos, vai ficar chamando os alunos aprovados, tá? E a Justiça Eleitoral, ela trouxe aqui mais informações sobre esse concurso, tá? Então já temos uma comissão já trabalhando para o levantamento de vagas e também para o que a Justiça Eleitoral quer trazer, que é um cadastro de reserva e também trazer conteúdos programáticos bem atualizados, tá? Um dos pontos já informados aqui para todos nós é que você vai poder fazer a prova em um estado e concorrer a vagas em outro. Então, por exemplo, você vai poder fazer prova em Manaus e concorrer às vagas de São Paulo. Isso vai ser possível, tá? Inclusive o TRE já está fazendo todo um trabalho de remoções dos seus servidores para saber exatamente quais são os lugares das vagas que vocês vão disputar. Isso é um ponto bem importante aí que a Justiça Eleitoral está divulgando, tá? Uma outra informação é que esse concurso é nacional, então vai ter apenas uma banca e vai ter apenas um conteúdo programático para todo o Brasil. Então, assim, exatamente isso que a gente realmente tem aqui, batendo essa tecla, que é uma oportunidade boa, tá? Pois, assim, pelo que está tudo sendo caminhado, vamos ter aí esse mega concurso com conteúdos bem atualizados. E a grande informação é que a gente vai ter essa prova em 2023. Segundo semestre de 2023, é essa informação aqui que a Justiça Eleitoral já está divulgando. O edital e prova vai acontecer nesse ano de 2023, pois a partir de 2024 começam as nomeações. Você não pode esquecer que esse concurso, como eu falei, a partir de 2024 começam as nomeações, porque vai sendo chamado pessoas 2025, 2026, 2027, ao longo dos próximos quatro anos vão ser chamados os aprovados, tá? Agora, a grande informação é conteúdo programático, tá? Está sendo analisado a trazer conteúdos programáticos modernos. Então, assim, não trazer coisas que realmente você não vai ter muita aplicabilidade lá na Justiça Eleitoral. Lógico, Direito Eleitoral vai ser a disciplina bem cobrada, mais cobrada, né? Aqui tem o que eu, dentro da minha metodologia, ovos de ouro, né? Que são os pontos mais importantes. Mas eu sugiro que você estude português, informática, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, administração pública, AFU, que é Administração Financeira e Orçamentária, Estatuto dos Servidores Federais, que é a Lei 8.1.12, Estatuto da Pessoa com Deficiência e Arquivologia. Essas são as disciplinas. A grande dúvida mesmo é o raciocínio lógico, tá? Inclusive, comenta aqui se você quer raciocínio lógico, se você não quer raciocínio lógico, nesse concurso unificado dos TREs unificados. Gente, olha só, logo abaixo aqui desse vídeo, na descrição, tem um linkzinho, você vai poder baixar um e-book. Esse e-book tem todas as informações sobre esse concurso, tá? Aqui da Justiça Eleitoral. E ele também vai trazer para você qualquer informação, você vai cadastrar teu e-mail, eu vou enviar para você. Toda hora eu estou recebendo novas informações sobre esse concurso, tá bom? Então deixa, tá, gente, de comentar. Eu queria muito que você comentasse aqui qualquer dúvida que você tiver para eu gravar mais e mais conteúdos aqui dentro do nosso canal, tá? Então é muito importante que você comente, que é com base nesses comentários que eu vou gravar mais conteúdo. Se você tiver mais alguma dúvida, eu também vou colocar um link aqui do WhatsApp, tá? Tem um linkzinho ali, fale com o professor, você vai clicar, vai abrir teu WhatsApp, você vem falar comigo lá e eu tiro toda a tua dúvida, o que eu puder te ajudar, eu vou fazer, porque eu sei que um concurso público desse aqui vai mudar não só a tua vida, mas vai mudar a vida da tua família e trazer o que tanto você deseja. estabilidade financeira, profissional e qualidade de vida. Meu, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, galera. Grande abraço. Fui!